Esse treinamento é uma parceria entre a nossa instituição e a Prefeitura de Belo Horizonte que a gente vai em encontro das pessoas que moram em áreas de risco para entender as dificuldades que elas estão passando, entender as demandas e pegar delas informações sobre o que elas realmente precisam. Então esse treinamento aqui é um treinamento prático baseado nas demandas que os voluntários trouxeram para a gente. A gente tem uma turma muito engajada, são voluntários de anos tanto nos núcleos de alerta de chuva, que são as áreas de inundação quanto os núcleos de defesa civil, que são as áreas de deslizamento são pessoas que fazem por amor e é muito importante essas pessoas para a cidade porque eles mantêm a segurança da comunidade a partir de um treinamento, de uma capacitação. Já pratiquei fora daqui também, já em caso de alagamento, lançamento de corda que eles me ensinaram aqui foi muito bom, aprendi e levei em prática lá para a área que foi preciso. Eu acho que a prefeitura nos dá a condição de levar a informação ou trazer a informação para os órgãos públicos, principalmente a defesa civil, o corpo de bombeiro, assim que houver qualquer deslize que aconteça dentro da nossa comunidade. É importante as pessoas serem voluntárias da defesa civil, as pessoas se engajarem nos problemas da sua comunidade para que ela possa receber durante todo o ano essa preparação, esse treinamento. E, estando durante o período desse período chuvoso nesses locais, evitarem se exporem a riscos como enxurradas, inundações e deslizamentos.